O que é a terra? Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso dar jantar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar na massa, se nasce não dado Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Columbreção do meu O peixe que é do mar? Columbreção do meu O verde onde é que tá? Columbreção do meu Nem Chico Mendes sobreviver Cadê a flor daqui? Columbreção do meu O peixe que é do mar? Columbreção do meu O verde onde é que tá? Columbreção do meu Nem Chico Mendes sobreviver Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar na massa, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso dar jantar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar na massa, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Columbreção do meu O peixe que é do mar? Columbreção do meu O verde onde é que tá? Columbreção do meu Nem Chico Mendes sobreviver Cadê a flor daqui? Columbreção do meu O peixe que é do mar? Columbreção do meu O verde onde é que tá? Columbreção do meu Nem Chico Mendes sobreviver